E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje vamos reagir à On The Ground da Rosé, que é oficialmente o debut dela, solo. Vamos conhecer todo esse projeto aí. Eu tô bem ansioso porque os teasers me deixaram, assim, sedentos. Enfim, bora reagir isso daí. Antes de eu começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Ok, vou reagir agora, gente, porque eu ia reagir duas da manhã, mas aí o que aconteceu? Dormir. Ah, e por eu ter dormido, gente, vocês me dão desconto, tá? O clipe já está com 21 milhões. Tipo, oi? Ok, bora lá, Rosé. Gente, na primeira foto já tem um meteoro caindo aqui. O que é isso, gente? Gente, meteoro Rosé, o que que tá acontecendo? Fim do mundo? Fim do mundo? A música é em inglês? Ok. Olha esses vocais. O quê? Eu gosto assim. Gente! Nossa, eu olhei a música assim, a primeiro momento, eu falei, ah, vai ser alguma esbaladinha aqui, não sei o que lá. Aí, de repente, vem aquela explosão pós-refrão farofenta. Ó, peraí, deixa eu conseguir tirar o Fox Rose aí, ó. Né, a Tox é uma das minhas favoritas. Roses are in bed, love is fake. Jesus! O que que tava escrito ali no fogo? Perdi. Gente, esse clipe deve ter sido o dinheiro que a... Eu não sei falar o nome da empresa, gente. A ID ganhou com o The Album. Parece clipe, é, clipe de perfume. J'adore, Dior, Rosé. Incrível. Gente, é uma limousine que botaram fogo. Muito que bem. Muito bem. Gente, não tem o que dizer, já deixei meu like, não tem o que dizer. Ficou incrível, incrível. A música é muito boa, adorei a letra. Eu tô igual a Tula Luana naquele baby. Figurino, letra, conteúdo. Não, mas real, gente, ficou incrível. Pelo amor de Deus. Eu gostei, inclusive, mais desse debut do que do debut da Jeannie. Tá? Eu acho que a música da Rosé ficou, tipo, mais intensa. Porque a da Jeannie tem a cara da Jeannie. Mas sei lá, a Rosé é minha favorita. Fazer o quê, né, gente? Enfim, o que vocês acharam do clipe de On The Ground? Comenta aqui pra eu poder entender mais sobre a sua opinião. Comenta aqui o que você achou da música também. Dessa pegada diferente da música, mas pra um pop. Né, engana bobo. E também comenta aí o que vocês acharam dela fazer esse single em inglês. Que eu tô em choque com essa história até agora. Ok? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.